Olá galerinha do canal Cris Artes, depois de um tempinho retomamos as nossas vídeo-aulas. Hoje eu vou estar aqui para ensinar para vocês esse ponto que é o chamado ponto coração. Então, o segredo dessa almofada coração é o gráfico. Se você seguir o gráfico direitinho, você vai fazer ela sem nenhum problema. Antes de começar a nossa vídeo-aula, eu vou pedir para vocês deixarem o joinha, se inscreverem, compartilharem, deixarem algumas sugestões nos comentários do que vocês querem que seja ensinado. Então, vamos à nossa vídeo-aula de hoje. Então, aqui está o nosso tecido já arriscado e com o nosso gráfico definido, que vai ser assim, ó. Você vai fazer dois traços nas duas carreiras, pula uma, dois traços, para cá. Para formar o coração do outro lado, você tem que pular uma carreira, mais os dois traços. Só que agora é o oposto do outro. E vai ficando assim, ó. Dois para cá, dois para cá. Aqui é que está o segredo na hora de fazer, que dá o detalhe do outro lado. Vamos lá. Vamos lá, ó. Começa o primeiro ponto. Você vai enfiar a agulha aqui nesse cantinho. E vai puxar para aqui. Aqui você não vai puxar ainda. Você vai vir para esse. E vai fechar aqui. Vai fazer um zigue-zague. Como foi mostrado no gráfico, você segue o mesmo passo. Vai para cá. Depois vem para aqui para não cortar a linha, que tem que puxar todo. E vem para aqui. Aí agora você vai puxar. Aqui o segredo. Para não dar erro. Tem que fazer, puxar e juntar. Foi. Para você passar para o próximo ponto. Aí você vem de novo aqui, ó. De novo o mesmo zigue-zague. Para aqui. Para cá. E para aqui. Mesmo zigue-zague. Pá, pá, pá. Aí você vai puxar. E vai juntar os quatro pontos. E fechou aqui. Dá um pontinho. Para juntar e não largar depois. Aí vem para aqui. Para aqui. Nesse ponto não tem erro. Basta você seguir o gráfico que não tem erro nenhum. Então, vai direto. Pronto. Aí você vai fazer toda essa carreira. E que ele vai ficar. Você só vai ver a maneira que ele vai ficar. Depois que você fizer a próxima carreira. Eu vou iniciar aqui a outra carreira. Essa carreira vai ser o lado oposto. Mas é o mesmo processo. O mesmo zigue-zague. Vai juntar, ó. Tem que ajeitar. Para não pregar. Na hora que passar o ponto. Não sair errado. E juntar e fazer isso. Agora, você ajeita aqui. O próximo ponto vai ser desse jeito aqui, ó. Nós fechamos. E vai ficar assim, ó. Ele fica desse jeito. Que do outro lado vai dar esse efeito. E eu já trouxe esse daqui adiantado. Para mostrar para vocês. Como ele vai ficar todo quando estiver pronto. Trabalhado, ó. Desse lado vai ficar assim. E do lado contrário. Que vai ser o nosso lado de trabalho. Vai ficar assim. Que é o coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa videoaula de hoje. E obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí